Se Deus não edificar a casa, nem vão trabalhar aqueles que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois Deus supra os seus amados enquanto dormem. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho de suas mãos e será feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como uma videira, uma videira frutífera e os teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Esta é a bênção do Senhor a cada um de nós. A bênção do Senhor a cada um de nós. A bênção do Senhor a cada um de nós. A bênção do Senhor a cada um de nós. A bênção do Senhor a cada um de nós. Amem-se. Amem-se. Hermínio, que você tenha força de Deus para amar a Simone. Amá-la. Simone, que você tenha sempre força de Deus. diariamente, a cada manhã, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, a amar o Hermínio. Esta mensagem que eu tenho para vocês, amem-se. Isso porque o amor, ele está de capa a capa nas escrituras. A bênção do Senhor a cada um de nós. A bênção do Senhor a cada um de nós. A bênção do Senhor a cada um de nós. A bênção do Senhor a cada um de nós. A bênção do Senhor a cada um de nós. A bênção do Senhor a cada um de nós. A bênção do Senhor a cada um de nós. A bênção do Senhor a cada um de nós. A bênção do Senhor a cada um de nós. A bênção do Senhor a cada um de nós. A bênção do Senhor a cada um de nós. A bênção do Senhor a cada um de nós. A bênção do Senhor a cada um de nós. O que é isso?